A esquerda vê o homem como opressor e tóxico, e a direita vê o homem como ferramenta, o objeto de sacrifício. O homem é como se fosse objeto de sucesso, né? Tem que ser o provedor também, tem que trazer esse lado, muitas vezes. É uma coisa que é discutida por muitos conservadores hoje em dia, que a gente não concorda. Porque eu vejo essa narrativa de algumas mulheres tentando levantar, trazer de volta esse lado mais tradicional da mulher, e até comentei recentemente no canal, elas falam dos comportamentos, elas falam do comportamento afetivo, comportamento sexual, comportamento social. É, basta ver a discussão eterna de hoje, né? O Caio Castro tá aí em todo lugar sendo questionado, porque ele não pode pagar a conta, né? Porra, é um absurdo. O que eu não vejo é a discussão do lado financeiro, entende? Porque o que eu digo é o seguinte, beleza, tudo bem, mas e a parte do dinheiro? A mulher tem que entrar com dinheiro também, isso eu não vejo dizer. No caso, o homem tem que ter a questão da ambição, o homem tem que ser ambicioso, o homem tem que ter grana, o homem ganha mais, a mulher prefere e tal, etc. Pra mulher ser conservadora, só que eu falo assim, beleza, a mulher 100% conservadora, no meu entendimento, ela é a mulher que é do lar, se dedica à família, tô dizendo que ela é obrigada, tô dizendo que no meu entendimento é isso. Mas essas mulheres que se dizem conservadoras, como eu disse, nesses costumes, não o são financeiramente. Aí eu falo, mas peraí, cara, você vai ter o seu dinheiro e o meu dinheiro é nosso? Não, isso tá, isso, eu acho que o seu justo seria você colocar proporcionalmente. Proporcionalmente, o cara ganha, sei lá, 12 mil reais, a mulher ganha 6 mil reais, você faz a divisão da seguinte maneira, você vai pagar 60% e você 30%. Não, acabou. Agora, por exemplo, a minha mulher, ela não trabalha, ela é do lar, ela fica em casa, cuida de bebê e é isso. Aí é o outro quinhentos. Então, é o que eu falo assim, hoje em dia a gente tem, por isso que eu até não me coloco na caixinha antifeminista, porque hoje em dia a gente tem basicamente duas caixinhas. Ou você é feminista, então, peito de fora, homem meio bicha e aborto e... Suvaco e tal. Suvaco e tal. Ou antifeminista, tipo Ana Campagnolo, que aí também é aquela conservadora, que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas que na prática ela também é deputada, ela trabalha fora, então assim, na prática ela não, ela fala, só que ela fala, não, meu marido manda em tudo também, eu não mando em nada. Nada, nada. Então, mas são essas duas caixinhas que existem. Ela não falou isso não, hein? Ela não falou que o marido dela manda não. Ela fala? Mas você discorda que a mulher tem que ser submissa? Eu vi ela falando que o marido dela era o escravo feliz ainda. Ela disse isso? Não. Do marido dela? Que era o escravo feliz? Não. Caramba. Não, o cara é militar, ela fala que o cara manda em tudo, assim, enfim. Eu usei o print, eu usei no meu canal. Nossa, não vi, geralmente eu vejo ela falando que eu... Mandar depois pra você no WhatsApp. Me manda, me manda. Então, assim, geralmente tem essas duas caixinhas. E por isso que eu não falo que eu nem sou antifeminista. Porque antifeminista é essa mulher que fala que também o homem vai mandar em tudo e que é aquela conservadora raiz. Então, e a maioria das mulheres, elas não são nem enganam o que o meu marido vai mandar em... Elas são convencionais, é o que eu chamo de convencionais. É, 90% da... Elas estão no meio. É, só que esse 90%, 80%, não fala. Porque, meu, tem tempo de ficar aí com muito papinho. Só que esses dois extremos são muito barulhentos. Mas pra você, o cara tem que pagar? Como é que é? Pra mim, o primeiro encontro tem que pagar. E o segundo? Na segunda a gente já vê. Mas o primeiro tem que pagar. Sabe por quê? O primeiro encontro... Primeiro que o cara convidou, geralmente. Se eu convido, eu posso até pagar. Mas é beleza. O cara me convidou. Ricardo, a gente... Ele é casado, tá, gente? Nada a ver. Mas é beleza. Um exemplo. Exemplo, né? Olha o porte aí. Imagina. A esposa dele é um amor. Mas sabe quanto que o Ricardo não é? Aí ele fala assim, ah, Amanda, sai daqui. Só que, ah, vamos jantar. Ele me convidou pra jantar, só que não como amigo. A gente já se sente. Tem interesse sexual. Os caras estão convidando pra sair à noite. Há um interesse sexual. É. Afetivo. Sempre no sexual. Não, não. Não é uma questão do sexo em si. Mas há um interesse. É, tem um afetivo, vai. Sim. Pô, ele me convidou pra sair. Quem convida é educado, que pague. E a mulher, quando ela sai, ela se dedica mais tempo que o homem pra se arrumar. O homem tomou banho. Tá pronto, vai. A mulher é pra sair. De verdade. Não uma mulher esquerdista. Uma mulher... Eu, vai. Sei lá. Pô, eu demoro uma hora em mim pra me arrumar. Tá. Tá, banho, depila. Depila, é importante, né? Porque a gente não é esquerdista. Generalizando, sim. Isso é verdade. Roupa, sapato, maquiagem. Olha quanta coisa que eu tenho aqui, ó. Olha pra mim, Ricardo. Quem demorou mais? Quem gastou mais pra se arrumar? No encontro. Pô, eu acho até... Eu acho um gesto de gentileza até quem convidou pagar. Num segundo encontro, depois já é namorado. Você sabe, um ganha mais, outro ganha menos. Às vezes tem... O cara ficou desempregado. Aí você vai construindo uma relação. E aí você sabe. Quando a pessoa... Ah, pô, eu recebo dia 20. Dia 20 aqui é... Beleza, entendeu? Eu tenho aqui meu VR e vai. Mas eu acho que o primeiro encontro o cara tem que pagar. É, mas tem gente que defende, por exemplo, esses lados conservadores. Que nós também somos críticos, né? Tem gente que defende, tipo o Wendel Carvalho, de que o homem sempre tem que bancar as saídas do casal. Não importa se você tá casado, se você tá namorando, se você tá conhecendo. Eu nunca vi isso, cara, na minha família, entendeu? É o que eu digo. Pra mim isso é completamente assim... Eu não consigo visualizar. Eu acho... Eu acho essas fórmulas muito artificiais. Porque depende da circunstância concreta que aquelas pessoas estão. Se o cara não tiver dinheiro, ele vai fazer o quê? Aí ele não vai sair? Porque ele não tem grana? Porque ele pode não ter grana. Tá difícil ter emprego no Brasil. A galera tá ganhando pouco. Não tá ninguém feliz, assim, nadando no dinheiro. Claro, se o cara tem uma condição financeira tal, que permita ele bancar, ir pra bons restaurantes e tal, eu acho que é de bom tom o cara bancar. É uma coisa honrada, bonita, o cara chega lá, paga a conta e tal. Agora, se ele não tem, não tem. Se os dois ganham a mesma coisa e tal...